Oi galera, tudo beleza aí com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês a localização de todos os colecionáveis no capítulo 13, começando já por esse aqui logo no iniciozinho do capítulo, vocês vão vir por aqui e vocês vão encontrar um colecionável aqui desse lado que vai ser, ou melhor, vocês vão encontrar um baú, esse aqui não é um colecionável, é um baú, vocês apanham se vocês quiserem, vocês não são obrigados a apanhar, mas esses baús costumam ter os utensílios que vocês precisam palpar. Continuando avançando, vocês vão vir por aqui, até vocês chegarem nessa parte aqui que eles vão ter uma conversação porque eles ficam presos e precisam sair daqui, vocês tem essa porta, essa porta aqui, vocês dão uma pedrada atrás dela, a partir daqui é só abrir, vem por aqui, é o que tem, empurra essa caixa pra trás, abre um caminho, vocês pulam pra cá, puxam essa caixa pra trás, e aqui vocês vão ter um colecionável. Avançando mais um pouco galera, vai chegar uma hora que vocês vão encontrar uma galerinha querendo pegar vocês, vocês tem que fugir deles, blá 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 blá, então, quando vocês chegarem aqui, vocês vêm sempre pela esquerda, vai servir como referência pra vocês, tem esse cara aqui que merece uma pedrada na cabeça, toma. E agora vocês vão encontrar um baú de utensílios aqui. Avançando mais um pouco galera, vocês vão chegar nessa parte aqui, vai avançar mais um pouquinho, não muito. Tem esse cara aqui, vai levar logo uma pedrada ali naquela tocha pra poder apagar, toma mesmo na tola que a paga também serve. Vou tirar aqui pra poder aumentar o fogo, os ratos fugirem, tem um carinha aqui também pra me perturbar, vai levar uma flechada logo pra gente terminar com a história, pronto. E vocês vão encontrar aqui na frente uma faquinha. Bora lá? Avançando mais um pouquinho galera, depois de apanhar aquela faquinha que tava ali, eu fugi de um cara que tava aqui e fui correndo, tenho que lidar com essa gente que tá toda aqui em volta, vou pular essa janela, vou pegar o que tá no baú que é sempre bom, a gente já tem bastante coisa, dá pra apanhar mais um. Eu vou cair aqui, dá uma flechada primeiro naquele cara, vou cair aqui e a gente continua avançando e vocês aqui no meio aqui dessa pracinha, vocês vão encontrar aqui na frente esse baú. Também de boa, tranquilo, a gente avança mais um pouquinho aqui na frente, vocês vão encontrar essa parte aqui, que vocês tem que descobrir pra onde tem que ir. E aqui galera, a gente pula pra essa janela, tem uma parede aqui que a gente vai ter que escalar, essa aqui. Vai Hugo, vai Hugo, e agora aqui desse lado é só cair e vim aqui pra esquerda que vocês vão pegar mais uma faquinha, essa aqui. Avançando mais? Avançando mais. Aqui já na frente também vocês vão ter esse carrinho pra vocês puxar, é só colocar esse carrinho aqui, nesse muro ali da direita é o nosso caminho normal. E aqui na esquerda vocês estão ali atrás de colecionável, um dele tá aqui, esse é um colecionável. E pra gente terminar vocês tem um baú oculto do lado direito, que eu vou mostrar aqui a vocês. Agora, onde é que ele está, nem precisa adiantar o vídeo. É só vir aqui, abrir essa porta e pegar o baú, o baú oculto. Tá aqui do lado direito, beleza? Então é isso galera, eu vou nessa, quero agradecer a vocês por ter assistido, quero ver os likes e comentários. Até o próximo vídeo, um abraço, valeu, valeu, Vanessa. Oi!